Avante Vingadores! Vamos logo para o que interessa, mas só depois da nossa bonita. É isso aí pessoal, voltamos então. Só antes de mais nada, para não esquecer, dê uma olhada no nosso Avoice. Curta esse vídeo se você gostar, se inscreva no canal para receber mais o nosso conteúdo. E vamos parar de pago furado, sem dar nenhum spoiler, obviamente. Nenhum, gente. Finalmente chegou a tão aguardada sequência de Guerra Infinita, Vingadores Ultimato. Essa obra-prima. É, o Avengers Endgame, como vocês queiram. Chegou e chegou... Matando a gente. Sim, do jeito que todo mundo imaginou que ia chegar, né? Cara... Não deu para descobrir pelos trailers, pelas coisas que eles divulgaram. Praticamente nada da história. Todo mundo que tentou traçar alguma coisa, alguma teoria, fizeram milhares de vídeos aí no Facebook. Passou perto. No YouTube. E eu acho que ninguém acertou nada. A gente não vai falar. Saliento mais uma vez. Pode ser tranquilo. É. O vídeo não tem spoilers. Não, nenhum, gente. Também, se a gente falar algum spoiler, acaba com a experiência. Porque é sensacional. Se você souber alguma coisinha, já era. Já era. O mais interessante é você ir com a mente aberta, com a mente limpa, com o coração cheio. Quem é fã, estava esperando, aguardando, ansioso. Eu e a Cal, a gente foi na pré-estreia. Na pré-estreia. Leve lencinhos. Então, a sessão que a gente assistiu foi da meia-noite. Da quarta-feira para a quinta. Da quinta-feira, que o filme ia estrear, certo? Exatamente. O filme começou meia-noite, meia-noite 15, meia-noite 20 e foi acabar 3h20 da manhã. 3h20 da manhã. E para dormir depois? É. E para trabalhar depois? E para beber depois? Nossa, é. Gente, eu só penso nisso, eu não consigo pensar em outra coisa. É, a gente vai na internet e começa a ver os comentários das pessoas que já assistiram, é claro, né? Pois é. E aquilo na cabeça, e você fica, a gente quer assistir de novo, é lógico que a gente vai assistir de novo. Com certeza, daqui uns dias a gente vai assistir de novo para absorver melhor alguns detalhes. Sim. Né? Mas ele foi um filme que assim, pegou todo mundo de surpresa, a gente assistindo ali com 10, 12 minutos de filme. Assim. Já não sabia mais o que esperar do restante. A gente esperou tanto tempo para ver o desfecho de um ciclo e tal, e cara, ele foi aquilo que a gente esperou, sabe? Digníssimo. O melhor. Foi melhor, virou a página com uma finese, com classe assim, deu ali, traçou o destino de praticamente todos aqueles personagens, alguns vão continuar, outros não, a gente não fez, meu, é inacreditável que a Marvel conseguiu fazer até agora, a construção para que esse filme, essa encatombe, esse fenômeno cultural que esse filme já se transformou e vai se consolidar logo menos. Eu não sei você, Fê, mas eu fico assim com orgulho e uma felicidade de ver isso acontecer, de todos esses anos de acompanhar isso. Todo mundo pertence um pouco a isso daí também, contribuiu para isso, né? Parece que a gente faz parte da família Vingadores, assim, sabe? E a gente faz, né? Torcemos, choramos, nos emocionamos com eles, sabe? E esse filme é um presente, ele é um presente, não tem nem muito o que eu ficar entrando em meandros técnicos, falando a respeito, seria uma besteira falar aqui sobre a produção, os efeitos especiais, direção, fotografia, não tem nem o que falar que a Marvel realmente gastou o quê? 400 milhões para fazer esse filme? Verdade. Esse filme, em cinco dias, ele já fez um bilhão de bilheteria, ou seja, ele tá afundando já na nuca do Avatar, do Titanic, eu acho que esse filme, ele já, além de ter quebrado esse recorde, ele vai quebrar todos os recordes possíveis da indústria do cinema, de Hollywood, da indústria do entretenimento, e agora é isso. A gente não sabe muito bem o que falar, a gente saiu sem palavras, a gente saiu sem palavras no dia. É uma emoção muito grande, é um filme imprevisível, que de todas as teorias, ninguém acertou quase nada. nada, o trailer, os trailers que saíram, não passou nem 10% do filme. A gente ficou com receio de assistir depois do segundo trailer, porque a gente achou que os trailers, eles iriam mostrar muita coisa, e mesmo que a gente tivesse assistido todos os trailers, a gente não ia matar qualquer história, muito menos qual que ia ser o desfecho dessa saga do infinito, como o Kevin Feige batizou, né, depois desses 22, 23 filmes, fecha-se essa saga do infinito, onde estão relacionados todos esses filmes, essas histórias com as joias do infinito, e agora com a vida dos personagens que estavam na mão da Fox, Quarteto Fantástico, X-Men, e ir trabalhando melhor ainda esses personagens que a Margo já está desenvolvendo aí de uns anos pra cá, Doutor Estranho, Pantera Negra, Homem-Aranha, enfim, a gente fica esperançoso de imaginar o que será que pode vir daqui pra frente. Daqui mais uns 10 anos, né, mas eu acho que esse filme foi emoção infinita, porque cara, é engraçado, as piadas assim, eu que gosto dessa parte cômica, eu gosto muito, foram assim, perfeitos, sabe, as piadas são perfeitas, não tem uma que você fala, meu, que piada idiota, que gente foi idiota, não, foi perfeito, a emoção, sabe, gente, eu não tenho mais o que falar, não sei se foi espetacular. É, eu fiquei um pouco preocupado, assim, mais ou menos ali por meio do filme, com algumas decisões de roteiro, algumas coisas que me preocupou, pensei, poxa, você acha que vai dar uma bagunçada lá na frente e tal, pro futuro dos filmes, mas parece que até nisso eles pensaram também, a gente não pode subestimar a inteligência desses caras, né, porque... se eles fizeram isso até agora, gente, não vai, não vai ficar nenhum, alguma ponta solta, não, acho que eles vão ter alguma solução. Eu e a Carla, a gente chorou, você emocionou, foi um filme que deixou a gente maluca e tal, eu também, isso é uma coisa assim, que você vai no cinema, você não quer barulho, não tem ninguém falando, nem nada, mas quando a sessão é animada, quando a emoção tá muito grande, você grita, gente, eu gritei no cinema, assim, uma coisa que a gente respeita, é claro, a gente não vai ficar, ai meu Deus e tal, não tinha como, não teve como, eu dei meus berros lá, o Fê é mais tranquilinho. Um pouco mais contido, mas, meu, eu tava tremendo uma hora ali, sabe, com momentos épicos, epopeicos, de escala bíblica, um negócio assim, que, meu, nunca foi visto, foi uma das maiores loucuras do ramo do entretenimento do cinema, que eu já vi na minha vida, no bom sentido, é claro, e, meu, que presentaço, que filme espetacular, eu acho que a gente amamos absolutamente, vamos assistir em breve, logo menos, a gente não pode falar absolutamente nada aqui sobre a história, porque a gente quer que você, que já desviou até agora dos spoilers, vá lá de peito aberto, pode respirar fundo, sentar lá, aperta o cinto e se prepara, que você vai ter uma das maiores jornadas de super-herói de todos os tempos que o cinema já entregou. Faço as palavras do Fê a minha. É isso. Não tem, gente, não tem o que falar, é, cada um tem uma experiência diferente, foi uma experiência épica pra gente que acompanha todos esses anos, então, assim, não tenho o que falar, foi espetacular, foi maravilhoso. Fora os cinemas, videogames, eu que também cresci lendo esses personagens, sempre admirei muito, apesar de não acompanhar muitos Vingadores, mas sempre admirei muito o Capitão América, particularmente falando, e, meu, dá até vontade de falar algumas coisas, mas... É, mas não pode, não pode. É, me entregaram, o Natal chegou mais cedo esse ano. Verdade. Pros nerds, aí pro pessoal que é fã de quadrinhos, pra quem é fã desses filmes. É, que delícia ser nerd hoje em dia, meu gente. Caramba, não tem nem mais o que falar, é isso. Vocês queriam saber o que a gente achava. A gente tá bobo. A nossa cara ainda diz tudo, né? A gente tá, assim, passada, eu tô passada, não sei o que falar, foi uma experiência divina, gente, sério. Fantástico. E a gente quer saber, primeiramente, também de vocês, o que que vocês estão esperando dos próximos filmes, pra que caminhos você acha que a Marvel vai seguir aí nas próximas fases. Então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like no vídeo. Conta pra gente tudo. Conta o que você achou e tudo mais. E é isso, pessoal. Dessa vez, a Sonset fica por aqui. A gente até pede desculpa, de repente, se se repetiu um pouquinho aqui no que a gente tinha pra falar, pra argumentar, mas a gente só pode recomendar de coração pra todo mundo que é fã, que gosta. Gente, assista. Sai de casa, vá no cinema. Assista. Na melhor sala, não tenha medo de investir, de comprar um ingresso um pouco mais caro. Vai. Pode confiar, assiste, que você vai ter uma verdadeira experiência cinematográfica em um nível jamais visto, principalmente nesse cinema de super-heróis. É isso. Falou, pessoal. Um abraço, até os próximos. Tchau. Tchau. Tchau.